Foi correndo, então, obrigado. Presidente, só uma questão, presidente, de algo muito grave que está acontecendo nesse momento. Presidente, estão espalhando um fake news grave, grave sobre mim. Pegaram um período do vídeo em que eu falo que o Duarte, ele estava pedindo um minuto de vídeo e eu peço naquele momento mais três minutos para o Duarte. Estou fazendo um sinal de três com as mãos. Pedindo mais três minutos para o Duarte. Alguém pegou um recorte, só recorte, totalmente fora de contexto, e saíram falando por aí, soltando vídeo, mandando pauta para a imprensa, em diversos canais da imprensa, falando que estou fazendo gesto de supremacia. Vocês são um nojo! Vocês, esquerdistas, são um nojo! Deputado... O que vocês estão fazendo? Estão atacando minha família nesse momento, presidente. Estão entrando nos redes sociais da minha família. Estão entrando nos redes sociais da minha mulher, me ofendendo. Vocês são uma vergonha! Vergonha! Deputado, deputado... Esse comportamento de estorcer na verdade, publicando fake news, isso é uma vergonha! Mentira! Acabou. Tenha vergonha! Muito obrigado, deputado. Tenha vergonha! Está feito o registro, está feito o registro, está feito o registro.